Ai, nossa, o derrubar é sensacional Tchapa dourada arranca o coração É a fumaça do kaki que inala o pulmão Trajado de grifo, ela passa e me olha Eu não tenho coisa, se eu chamo atenção No meio da tropa, ela filma de longe Quer andar com nóis só pra ganhar atenção Quer falar de mim? Eu até entendo Mas primeiro cê chega no nível, tá bom Tchapa dourada arranca o coração É a fumaça do kaki que inala o pulmão Trajado de grifo, ela passa e me olha Eu não tenho coisa, se eu chamo atenção No meio da tropa, ela filma de longe Quer andar com nóis só pra ganhar atenção Quer falar de mim? Eu até entendo Mas primeiro cê chega no nível, tá bom Focado na mala, tem droga na bag Cês são fake trap, nem tenta no blood Dinheiro do trap que mantém meu drip Chains que mantém meu saci em ascensão Tudo que eu tenho, mano, eu conquistei Eu não passo vontade, só fumo na banca As drogas que eu porto são só drogas raras Não tenho patrocínio, sou minha própria marca Doze molas no Nike Shop De novo essa bitch ligou no meu iPhone Quer sentar pra minha tropa com a amiga do lado Diz que desculpa, não vou passar meu telefone O salse da tropa te deixa frustrado Cê ficou bolado porque não consegue De talento raro que não é normal Depois dessa década eu tô ficando rico O famoso terror do sensacional Tchapa dourada arranca o coração É a fumaça do kaki que inala o pulmão Trajado de grifo, ela passa e me olha Eu não tenho coisa, se eu chamo atenção No meio da tropa, ela filma de longe Quer andar com nós só pra ganhar atenção Quer, quer, fala de mim Eu até entendo Mas primeiro cê chega no nível, tá bom Tchapa dourada arranca o coração É a fumaça do kaki que inala o pulmão Trajado de grifo, ela passa e me olha Eu não tenho coisa, se eu chamo atenção No meio da tropa, ela filma de longe Quer andar com nós só pra ganhar atenção Quer, quer, fala de mim Eu até entendo Mas primeiro cê chega no nível, tá bom